o salve galerinha do youtube vamos finalizar aqui o nosso front-end feito com alegro né testar aí para ver como ele tava aí fazendo animação a gente tem a nossa lista né trocando os cartuchos é isso aí agora falta chamar o jogo né a gente vai fazer isso agora eu coloquei aqui uma pastinha com o emulador é o stella né nomeia aqui como atalho 2600 aqui tem a pastinha das roms os jogos que eu escolhi o nome da rom tem que ser o mesmo nome das nossas imagens né mostrar aqui a aventura em 1980 o label frontal a aventura 80 por igualzinho beleza vou inverter aqui o step agora vai ser um para poder chamar a nossa introdução beleza que eu vou só trocar exclamação vou colocar embaixo eu vou utilizar esse valor para outra coisa beleza vai funcionar do mesmo jeito né bom aqui dentro da introdução eu só vou chamar o texto atari se meu step for igual a 1 e o delay também só vai dar esse atraso de 2 segundos se o step for igual a 1 terminando vou passar o step para zero né ao contrário agora vai funcionar do mesmo jeito vamos testar bacana bom agora a gente vai chamar o nosso emulador né utilizar uma tecla aqui utilizar o enter se o enter foi pressionado nosso aqui foi falso e o step for falso né eu não estou na introdução aí eu posso chamar o jogo para isso eu vou ter que parar o som primeiro da introdução senão vai ficar a música tocando enquanto eu tô jogando vou parar o som da chavinha para não dar nenhum tipo de erro vou esperar um segundo e aqui embaixo para chamar eu vou guardar o endereço dentro de uma string né somar que digite play gameplay ponto ponto emulador né que é o nosso endereço barra atari 2600 beleza tem um endereço guardado ali e já chama o emulador utilizando o system eu vou pegar o que tem dentro da game play eu vou executar só que vai dar um erro né porque o cmd o system ele precisa que seja que a gente envie parra invertida aliás duas porque a barra mais um caractere quer dizer alguma coisa a primeira cancela agora sim vai funcionar vamos testar joia joia chamou o emulador aqui eu tive que trocar por um emulador mais antigo porque o novo não aparece no cantazinha né na captura agora a gente vai enviar um jogo como parâmetro já fiz um tutorialzinho de como enviar parâmetros com auto it vou deixar o link para o pessoal dar uma olhada aqui com a linguagem c envio o emulador dá um espaço e envio o endereço da nossa rom né do nosso parâmetro ponto ponto emulador barra roms dá uma olhadinha aqui na pasta beleza emulador roms eu vou escolher essa rom aqui o hero por um detalhe né eu coloco o hero ponto bin tem que por a extensão opção e vamos testar para ver já é jóia funcionou direitinho ok só que tem um detalhe se eu pegar uma outra rom por exemplo a de venturi não vai funcionar porque ela tem um espaço e o cmd não vai aceitar esse espaço vamos testar aí não funciona para funcionar eu descobri aqui que a gente tem que por uma barra uma aspas dupla uma barra e lá no final a gente coloca três aspas ok eu trabalho para ver isso vamos testar para ver agora vai funcionar tá aí o nosso joguinho a de venturi rodando eu só estou mostrando um detalhe para o pessoal às vezes um roda às vezes roda já saber que tem esse detalhezinho aí então agora a gente vai enviar a rom que foi selecionada na lista vamos passar ela ponto data e aqui embaixo a gente vai por a extensão beleza ponto bem deixa eu remover aqui a de venturi eu só vou enviar o endereço o ponto bem e as três aspas também vão ter que estar do outro lado beleza então três aspas ponto bem ele vai juntar os três textos os três strings e completar aí o nosso endereço vamos testar para ver joia joia funcionou enviou a rom selecionada eu também posso utilizar a função a pen para fazer isso fica mais interessante só envio a rom né não preciso pôr ponto data vamos testar funciona do mesmo jeito vou fazer o mesmo aqui para o ponto bem entre parênteses e vamos testar outra vez joia joia funcionando aí nesse segundo vídeo aqui acabei perdendo o áudio bom eu estou enviando no modo janela porque o modo full screen ele tem uma incompatibilidade aqui com com cmd quando um time full screen ele acaba minimizando né eu não descobri como voltar por exemplo vou chamar esse jogo ele já minimizou o meu programa joia tá minimizado e isso é chato né para resolver isso a gente pode utilizar o windows ponto h só que tem um outro problema o windows ponto h e o alegro eles não se dão bem é incompatível pode ver que dá erros então não posso usar o windows ponto h então a gente tem que se virar né bom descobri um jeito aqui de fazer eu vou simplesmente enviar full screen quando pressionar para começar o jogo antes dele iniciar eu passo o nosso gfx para modo janela então eu levo full screen vai para modo janela quando eu terminar de jogar ele volta esse full screen novamente belezinha a gambiarrinha aí então beleza está em full screen tela cheia ele chama o modo passa para o modo janela bem rápido chama o jogo e depois volta para o modo full screen outra vez bacana é isso aí bom finalizando aí o nosso front end aqui temos as roms tudo funcionando direitinho assim é isso aqui é a capa do joguinho que a gente fez aí o star ed né esse aqui eu eu postei lá no atariage o joguinho o pessoal já conhece já fiz uma gameplayzinha dele bacana só que está sem áudio agora né é isso aí galera quem gostou dá um like o pessoal pode fazer do seu próprio jeito né a a seu gosto essa aqui é só uma maneira bem simples de a gente estar fazendo um front end ok utilizando a linguagem C até a próxima galera valeu ärt o 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.